Eu sou a Eliana Pant, da AvNews e da NutriNews Brasil. E eu tenho um convite muito especial para fazer para todos vocês. Nós sabemos da importância da nutrição e da avicultura brasileira e de toda a América Latina. Por isso, você não pode ficar de fora. Nos dias 17, 18 e 19 de outubro, em Miami, LPN Congress, Latino-Americano de Avicultura e de Nutrição. E não se preocupe com o idioma. Toda a programação do LPN Congress nas três salas temáticas terá tradução simultânea, inglês e espanhol, para você não perder nenhum detalhe. A gente se encontra em Miami, aqui nos Estados Unidos. E sabe por que participar do maior congresso da América Latina no setor? É porque aqui nos Estados Unidos vão estar reunidos os maiores especialistas e profissionais de toda a cadeia produtiva do Brasil e da América Latina. Os tomadores de decisão, as pessoas chaves do setor. Por isso, a gente se encontra em Miami, 17, 18 e 19 de outubro. Não fique fora dessa!